E olha, caminhões que transportam cargas especiais pelas estradas por aqui, tem agora passe livre pelos mais de 200 bloqueios do estado. O que garante isso é um adesivo que a Defesa Civil começou a distribuir. A medida vale para cargas de combustível para órgãos de segurança pública e saúde, material hospitalar, alimentação para presos, ração animal, além de cargas vivas. 4 mil adesivos como este aqui foram impressos e começam a ser distribuídos em todo o estado do Paraná. Os caminhoneiros devem colá-lo no parabrisa do veículo, do lado esquerdo, logo abaixo da cabine do motorista. Se houver necessidade, as entidades que representam o setor produtivo podem imprimir mais destes aqui. O acordo foi firmado ontem entre o governo do estado e representantes do movimento dos caminhoneiros. A partir dessa identificação, eles também divulgaram de modo muito intenso no âmbito de todo o estado do Paraná, esse entendimento para que efetivamente a gente tivesse resolutividade nos encaminhamentos desse trânsito de cargas consideradas prioridades.